E aí pessoal do Youtube, aqui é o Jataturo, vou trazer mais um vídeo para vocês Com o sucesso no primeiro vídeo eu trago mais cards de Detetive Pikachu Uma coleção que vocês gostaram muito quando eu trouxe aqui para o canal Teve uma repercussão muito legal no primeiro vídeo Então eu resolvi trazer mais hoje Nesse vídeo vamos abrir mais três pacotes Para quem é novo aqui no canal, vou mostrar um pouco aqui da embalagem Aqui não é escrito Detetive Pikachu Aqui em cima e embaixo Aqui atrás também, Detetive Pikachu Detetive Pikachu e o código de barra Coleção da capinha transparente de plástico Beleza? Vamos abrir aqui Posicionar os cards Vem quatro cards para o pacote Esse daqui é a parte de trás do card Onde tem o Greninja, Magikarpa, o Pikachu, Jigglypuff, Bulbasauro, Charizard e o Mewtwo Beleza? Tá posicionado Vamos lá, câmera Foca Um, dois, três, virou Começamos aqui com o Pikachu Como vocês podem ver, quem é novo aqui no canal, não tem ataque nem defesa O único método para poder batalhar com esses cards É aqui com esse símbolo aqui, né? Que é o pedra, papel, tesoura Então esse Pikachu aqui tem pedra Vou mostrar um pouquinho aqui o Pikachu Todas as cenas são tiradas diretamente do filme, né? Então, é bem legal Beleza? Próximo card Tiramos aqui A Kate, né? Catherine Newton Que é a Lucy, né? Bem legal Aqui Ela usa a tesoura Então, o Pikachu ganha a dela, né? Hehehe Aqui A Lucy Do filme Detetive Pikachu Ok Próximo Temos aqui um Charmander Charmander aqui Bem legal a imagem, né? O fogo aqui, ó No rabo dele E esse Charmander aqui Usa Papel Então O Charmander perde para a Lucy E ganha Do Pikachu Beleza? Caso vocês queiram ver um duelo de cards Desses cards aqui do Detetive Pikachu Com esse novo processo aqui usando O Joaquin Po Deixa aí nos comentários Então, próximo Tiramos aqui O Mewtwo Esse card aqui é repetido No primeiro vídeo Muitos Vieram Deixar mensagens, né? Nos comentários Que tá escrito errado, né? Tá escrito Newtwo Hehehe Eles erraram aqui Colocaram o N No lugar do M Mas tá aqui O card tá bem legal Mewtwo E ele também é papel Ok Vamos lá pro segundo pacote Vamos lá Posicionar os cards aqui Câmera foca Um Dois Três Virou Começamos aqui Com o Psyduck Que vocês podem ver aqui Ele tá usando o poder psíquico, né? A dor de cabeça dele Deve estar gigantesca, né? Então ele fica super poderoso Com a dor de cabeça Psyduck aqui com Pedra Que é o atributo dele aqui Pedra Ok Próximo Tiramos aqui O Ludicolo Onde no filme Ele é um Tipo uma garçonete, né? Um garçom Garçom, garçonete Bem legal aqui Curti esse estilo aqui, né? Esses pelos aqui Deixou ele bem mais realista, né? Bem legal mesmo Ludicolo Está usando aqui O atributo de tesoura, né? Aqui o Ludicolo Próximo card Tiramos aqui Um Bubassauro Bem legal ele aqui, né? Aqui ele ficou meio parecido De massinha, né? Aí no filme Ele ficou muito bem feito E aqui O Bubassauro Usa o atributo De papel Bem legal a imagem Curte E o próximo card é Mais um Pikachu Aqui aparentemente Na hora que ele encontra, né? O principal Aqui o Pikachu Também com o atributo De papel Bem legal Essas imagens aqui Foram tiradas Do filme Mas ficou bem legal Colocaram Numa posição Bem legal Nas cartas, né? A carta Está bem legal mesmo Ok Último pacote Do vídeo Vamos lá Posicionados os cards Câmera foca Um Dois Três Virou Estamos aqui Com o Pikachu Aqui no momento Que no momento que Aquele Torterra, né? Gigante Levanta Eles ficam pendurados Em cima dele Aqui o Pikachu Com o atributo De tesoura Bem legal Mais um card Que a gente não tinha, né? Vai pra coleção Bem legal Próximo card Mais um Pikachu Esse aqui Se não me engano Eu acho que a gente tirou, né? Deixa eu ver Isso mesmo, ó Repetido O Pikachu aqui Com o atributo De pedra Então Já deixa aqui de lado Tiramos aqui Um Gairadus Um Pokémon que No game Já é muito poderoso No filme É assustador, né? Está temido Quando você olha Para ele assim, ó Mas Ficou bem Parecido mesmo, né? Então, beleza O Gairadus aqui Com o atributo De papel Bem legal mesmo E o último card Do vídeo é Um Greninja Um dos Pokémon favoritos, né? Lá de Kalos Ficou muito legal O designer dele Aqui no filme Vocês podem ver aqui O Greninja O Greninja O Greninja Vem com o atributo De papel E o Greninja Dando aquela Espada d'água, né? Bem legal mesmo Beleza? Deixa eu juntar aqui Os cards E mostrar Todos que vieram Vamos lá Veio o Greninja Um Gairadus Ou Guiarados, né? Depende do jeito Que você quer falar Dois Pikachus, né? Iguais Com o atributo de pedra Aqui outro Pikachu Mas dessa vez Com o atributo De tesoura Aqui o atributo Desse Pikachu É o de Papel Veio um Bubassauro Veio Um Ludicolo Veio um Psyduck Veio um Mewtwo Com o nome errado Veio um Charmander E por fim Veio aqui A Lucy Steven Que é a artista, né? Catherine Newton Então é isso, pessoal Esse aqui foi mais um vídeo Trazendo cards De Pokémon Dessa vez Do Detetive Pikachu Aqui da capinha Transparente De plástico Lembrando Se vocês quiserem ver Um duelo de cards Usando aqui O Joaquin Po Deixa aí nos comentários Então é isso, pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima E até a próxima